Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem vos fala é Daniel Fábio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal com vocês, mais uma grande oferta de veículo rodoviário à venda, então vamos conferir este que é o Marco Polo Paradiso 1200 geração 6 veículo ano e modelo 2000, sob chassi Scania é o K94 IB, motor traseiro de 310 cavalos, veículo completo com ar-condicionado, apesar de ter janelas de correr, veículo possui ar-condicionado, banheiro, carrinho completo, rodas de alumínio, pneus em bom estado de conservação, veículo bem original, parte externa frontal também, bem bacana de se ver, está meio sujinho nessa foto, aparentemente o veículo estava em viagem, veículo já com placa de aluguel, placa vermelha, se só pegar, transferir para sua empresa e sair viajando, está aí foto com o maleiro aberto, olha só o veículo bem limpinho, todo bem organizado, parte de pintura também chama atenção, laranja com detalhes em azul e branco, veículo bem ajeitado de forma geral na parte externa, sem qualquer dano ou avaria, parte traseira também, veículo possui lanternas originais, detalhe também ali do vigia traseiro, bem bacana mesmo, veículo muito bem alinhado, um toquinho na versão 4x2, mas com muito conforto, parte de cabine também, tudo muito bem completo, tem até um somzinho e o controle do ar-condicionado, os controles da cabine e da carroceria e do chassi, detalhe também para o volante original, todos os mostradores, parte de painel tudo em ordem sem faltar nada aparentemente, parte de peso está um pouco sujo, mas está aí um veículo que com certeza dá aquele tratinho, o câmbio é o comfort shift, o famoso alavanquinha, um detalhe que chama atenção bastante, é a parte interna que está toda original, apesar do veículo ser ano 2000, ainda com certeza mantém todas as suas características internas e externas também, veículo com janelas todas em cortina, porta pacote também na mesma cor do tecido da bancada, veículo bem original, com 46 lugares, banheiro lá ao fundo, cama do motorista lá ao fundo também, geladeira e um veículo com DVD, som, ar-condicionado central, tudo funcionando para você pegar e sair viajando, então vamos conferir agora o preço, o preço deste modelo que é de 112 mil reais pessoal, o veículo está lá no estado de Alagoas, município de Maceió, quem quiser entrar em contato é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo para você falar diretamente com o anunciante do modelo, sempre ressalto que o nosso canal só traz essas oportunidades como entretenimento, não tendo nenhum vínculo com o anunciante do modelo, então fique muito atento na hora que for negociar com esses anúncios de internet, e outra coisa também, se você por acaso clicar no link que está aqui na descrição e o link não abrir, é porque possivelmente o veículo já foi vendido e assim o anúncio foi removido, e também nós não colocamos o telefone do proprietário no vídeo, porque também não temos permissão, beleza? Então é isso, dados avisos, mandar aqui um abraço a todos aqui, sempre nos fortalece, obrigado a você que sempre deixa aquele joia, compartilhe o nosso conteúdo, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.